Artesanato na Rede chegando com mais um passo a passo para vocês e hoje é dia de pasta mágica EVA Brasa aqui no Artesanato na Rede e eles nos presentearam com a Tati Vitória. Gente, é tanta lindeza e é tão levinho, com tantas possibilidades, chaveiro, ímã de geladeira, ponteira de caneta e olha, se eu fosse você ficava aí ligadinho porque a aula vai começar, né Tati? Sim. Bora lá fazer essa aula agora. Vamos lá, então vamos usar hoje a pasta mágica de EVA e EVA Brasa, tá? Então eu vou abrir para vocês verem, que é bem facinho, né? Ela já vem com o latrezinho. Ah, que fica melhor para guardar depois, né? O que sobra. É como se fosse a massa de biscuit, não pode ficar exposta que ela seca, tá? Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem, que coisa maravilhosa. Tá? Ela é bem flexível. Bem flexível. Tem que sovar da mesma maneira que qualquer outra massa, tá bom? Ai, que gostosinho. Então vamos lá, vamos fazer este cupcake chaveiro. Oba! Então, nessa aqui eu vou usar umas cores diferentes. Eu vou estar usando um molde de silicone, tá bom? Porque antigamente uma massa de EVA colava aqui dentro. Essa massa já não cola. Isso é uma coisa muito boa. Esse é um diferencial e isto. Não precisa ter medo. Então nós vamos fazer por parte. Vou começar pelo rosinha, que é a parte mais fundinha, tá? Então você tira um tanto que você acha que vai caber ali dentro, ó. Você sova. Tá vendo? Vai ficar pequeno. Você tira mais um pouco. E a gente sova para ela se misturar. Para tirar as bolhas de ar, que ela vem com algumas bolhas de ar. Faz uma bolinha firme, tá? E aí a gente coloca. Prestando atenção nas cavidades que o molde vai ter. Para dar esse desenho. Ah! Tá? Sobrou um excessinho, você tira. Com alguma ferramenta que você tenha. Alisa, bem bonitinho. Agora a gente vem com algo. Vamos guardar o restinho para não perder. Claro! Né? Não podemos perder. Vamos fazer a parte de baixo. Sova para tirar as bolhas de ar. Faz uma bolinha firme. E coloca. E começa a unir uma na outra. Não precisa de cola, de nada. Só a mão mesmo. Só a mão. Tá. Deixou bem lisinho, bonitinho. Porque tem que ter um acabamento legal. Tá. Só fazer isso. Já saiu prontinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Aí você... Pode reforçar. Tá vendo? As marcações. As marcações. Pode estar pintando, fazendo sombreamento, o que pega. Aí, para ficar mais bonitinho. A gente vai pegar a massa branca. Ela vem assim, bem bonitinha, fechadinha. Tem alguns pacotes que vêm até quatro cores. Você sova. Não pode deixar de sovar. Vamos fazer uma bolinha. Ó. Vamos sovar de novo. Bolinha. Faz uma... Põe na bancada. A bancada tem que estar sempre limpinha. Para não pegar sujeira. Você faz um rolinho. Ó. Certo? Eu fiz um rolinho. Não precisa passar cola. Vamos fazer o chantilly. Tá vendo? Ah. Que realzinho, de verdade. E a gente deixa uma pontinha para cima. Ai, que bonito. Para ficar mais bonitinho. Com o vermelho. A EVA Brass tem todas as cores. E também pode estar misturando. Aqui era rosa e eu misturei com azul. Ah, e ficou esse tom. E ficou esse tom. Com o vinho, né? Isso. Ficou bem legal. Vamos fazer uma bolinha. Para fazer a cerejinha. A cereja. Aperta bem firmezinho. E faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Ó. Não precisa de cola, tá? Olha que lindo. Que gracinha. Vamos com esses araminhos mesmo. Alfinetes. Alfinete. Isso, eu já aprendi. Aí você pega um alfinete. Mais essa partezinha do chaveiro, né? Com uma colinha instantânea da sua preferência. Coloca um pingo, tá vendo? Ah, é bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Só para não perder esse alfinete. Coloca o alfinete. Certo? Pronto, já fez um chaveirinho. Depois, de seco. Olha. Não quebra. Não danifica. Tá vendo? É uma peça muito diferente. Levinha. Levinha. Você pode passar um brilho. Você pode esfumaçar. Fazer o que você quiser. Pode dar umas picotadinhas, sabe? Aqueles recheios que é todo... Cheio de... Cheio de detalhe. Pode jogar uns granulados que fica. E sem usar cola. Só usamos cola quando entrou um outro... Material. Componente, material. Certo? Maravilhoso. Nossa, super rápido, hein? E aí, eu queria que você mostrasse se a gente tem mais alguma possibilidade com essa massa que tá todo mundo validando aí. Sim. Aqui, além de ter ficado um chaveiro, pode virar também um imã de geladeira. Claro. Pode virar um imã, pode virar várias coisas. Ponteira de lápis. Se a gente colocar uma caneta aqui dentro, já vira uma ponteira de lápis. E é levinho, né? Leve, leve, leve. Perfeito. Pesa nada. Então, vamos fazer uma outra coisa agora, tá? A massa de EVA, ela pode ser misturada, caso você não tenha a cor que você queira. Então, eu vou pegar um pedaço pequeno, bem pequeno mesmo. Esse azul royal. E vocês veem que ele não muda muito a cor. Verdade. Né? Vou pegar a rosa. Hum, gosto de misturas, hein, Tati? É, tem possibilidades. Olha. Aí, nós vamos misturar. E vai expandir uma cor na outra. Como nós vamos fazer um rabinho de sereia, poderia ficar até assim. Poderia mesmo. Né? Fica bonito. Então, eu não vou misturar. E quanto mais você sovar... Mais vai misturar. Mais vai mudando de cor, tá vendo? Ah, fica um tonzinho de lilá, gente. Porque nem sempre você vai ter todas as cores que você precisa na hora, né? Olha a criatividade aí. Né? Então, nós vamos usar outro molde. Poderia fazer na mão também. Claro. Né? Que a gente sempre fala. O molde veio pra facilitar a produção. Imagina pegar... Isso. 200 ponteiras de caneta pra fazer. Que delícia! Já pensou? Mistura tudo, já faz a cor e só vai colocando na forminha e tirando. Isso. Então, ó. Você vai encaixar. E aí, você vai colocando, ó, toda a cavidade do molde. E alisando, tá? Empurrando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E alisando pra você ter um acabamento bonito. Tirar todo o excesso. E ela é bem flexível. Tá vendo? Ó, alisa, deixa bem bonito. Aí, nós tiramos aqui. Vamos arrumar. Dar o acabamento. Aqui, você passa um brilho. Pode utilizar aqueles pós que tem como corante. Que as meninas do biscuit, você usa também, né? Pode colar a lantejoula. Aí, aqui, você pode colocar o ímã. Você pode colocar o negocinho pra fazer chaveiro. Mas, no caso, eu vou colocar ela aqui. Olha. Ah, que bonitinho. Ela vai virar a ponteira dessa caneta. Tá vendo? Então, o ideal seria deixar secar. Olha que interessante. Ela só passou uma fita. Isso. Na caneta. Na caneta de cetim. Pode ser um cordãozinho. Isso. Pra deixar ela mais... Passei uma massinha. Passei um brilho. Lindo. Tá vendo? Bacana. Aí, você deixa secar. Tá. Aí, vai ficar durinha. Durinha assim, né? Porque ela é bem flexível. Não quebra. Muito gracinha. Depois de ela estar bem flexível, você pega uma cola instantânea. Opa. Passa na caneta. Ó. E cola. Além de ser uma coisa rápida, é muito vendável. Você dá pra uma sobrinha sua, ela já mostra pra todas as amigas. E todo mundo compra. Tá vendo? Muito vendinha. E poderia fazer como essa, que é ponteirinha também, né? Que tem essas ferragens. É uma ponteirinha diferente. Aí, eu fiz esse coraçãozinho, ó. Colei umas pedrinhas, ó. Pra vocês verem sem molde. A gente faz uma bolinha. Firme, tá? Uma coxinha. Tá vendo? Dá uma achatadinha. Bem de leve. Tá vendo? Deixa eu tirar essa daqui. Isso. Que aí mostra melhor. Bem de leve. E você faz um cortezinho aqui. Tá vendo? Nossa. E pode ficar do tamanho que for, porque é muito leve, ó. Muito leve. É bem leve. É muito levinho mesmo. Que gracinha. A gente põe umas pedrinhas. Tá vendo? Pode pôr nela assim, molhadinha, porque já seca. Sim, já seca, já segura. Se quiser passar uma cola pra garantir, é melhor, né? Olha. Ai, que bonitinho. Olha, pode colocar no porta-retrato, pode colocar o imã, pode colocar na ponteirinha. Aí você faz, deixa a sua imaginação... Fluir. Fluir. Muito bom, maravilhosa essa aula, gente. Gente, vocês viram que aula incrível? EVA Brás, trazendo aí possibilidades pra vocês. Não falei ponteira de caneta, os chaveirinhos, e tudo muito leve, fácil de fazer. E como ela disse, não quebra, né? Fica super molinho, levinho. E eu tenho certeza que você vai amar. Então, siga a EVA Brás nas redes sociais. E lógico, gente, ative aqui as notificações. E se inscreva no canal, para que nos próximos vídeos, você possa estar ligadinho com a gente. A gente te espera no próximo vídeo, né, Tati? Obrigada. Bora. Foi um prazer. Tchau, gente. Gostou desse vídeo? Aperte o botão do gostei e se inscreva no canal. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Acesse também nosso site www.artesanatonared.com.br